Olá pessoal, eu sou o Bruno J. Gimenez e sinceramente estou muito contente de encontrar você aqui nesse espaço em especial para falar do tema que nós vamos abordar hoje, a missão de cada um, o seu propósito nessa existência. Qual é a missão da sua alma? Em outras palavras, o que você está fazendo aqui na Terra? Qual é o seu propósito aqui? Já parou para pensar sobre isso? Pois é, eu infelizmente comecei a pensar profundamente sobre isso depois de um acidente. Um acidente que surgiu na minha vida, bati de frente com um caminhão e depois daquela experiência terrível, uma experiência dura, difícil, comecei a refletir profundamente sobre a missão da minha alma e também, através desse acidente, tive o entendimento de que a partir daquela ocasião eu deveria agir diferente. E uma das formas de agir diferente seria fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, estimulando que as pessoas possam pensar na missão de suas almas, no propósito de suas existências e em especial sobre os papéis de cada um nas relações, na família, no trabalho, na autoestima, na prosperidade, em tantas áreas da nossa vida. Quero explorar com vocês aqui hoje o entendimento de que quando não estamos vivendo o nosso papel, estamos ou afetando a área de alguém, entrando num campo de energia de uma pessoa, explico melhor isso depois, ou deixando que pessoas entrem no nosso campo de energia. Em outras palavras, quando nos desequilibramos nos nossos papéis, no entendimento de quem nós somos e do que estamos fazendo aqui nessa vida, o que acontece? Sofrimento em todas as suas formas, todas as derivações do sofrimento, todas as derivações do medo. Mas vamos lá, você já parou para pensar qual é a missão da sua alma? Você já parou para pensar se você tem uma missão? Já pensou nisso alguma vez na sua vida? Certamente que em algum instante da sua vida, em algum momento da sua vida, você já parou para refletir sobre isso, não é mesmo? De alguma maneira você já parou, ah, o que será que eu tenho que fazer nessa vida? Ou olhou para cima, meditou e olhou para o céu, olhou para a terra, olhou para a natureza e percebeu que tem algo muito maior que nós, tem algo muito, muito poderoso que nos envolve. E naquele momento de expansão, de conexão com Deus, você se questionou qual seria a missão da sua alma. Não é verdade? Pois bem, então é dentro desse contexto que nós precisamos hoje desenvolver um entendimento de como descobrir qual é a missão da nossa alma, e uma vez que tivermos entendimento disso, como agir no sentido dessa missão. Porque não adianta nada a gente entender qual é a missão da nossa alma e depois não agir nesse sentido. Então, encontrar e realizar a sua missão. Este é o ponto. E acima de tudo, muita gente assusta, dizendo, poxa, será que eu preciso bater o carro para entender qual é a missão da minha alma? Ou será que eu preciso ficar doente? Ou será que eu preciso do quê para definitivamente entender as mudanças e agir nesse sentido? E outras pessoas se preocupam também, mas eu gosto tanto do meu emprego, eu gosto tanto do meu trabalho, eu gosto tanto da minha família e da minha vida, eu tenho que fazer mudanças para encontrar a missão da minha alma? Bom, em primeiro lugar, se você gosta do seu emprego, gosta da sua família, gosta da vida que vive, e está se sentindo bem, está se sentindo preenchido ou preenchida, já tem indícios que as coisas estão certas. Nós fazemos mudanças a partir do momento que entendemos que elas são necessárias. Mas vamos lá. Por que a questão da missão da alma é tão importante? Muitas pessoas falam, ah, minha vida está boa, eu não quero mudar. Então vamos começar ao contrário? O não entendimento, a não compreensão de que você tem uma missão de alma e, consequentemente, não realizar essa missão pode gerar consequências. Vamos entender o seguinte. Há no universo uma lei universal de evolução constante. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, você precisará seguir evoluindo. Eu precisarei, todos nós devemos evoluir. Nada está parado nesse mundo, tudo está em movimento. Até mesmo coisas que nós achamos que estão paradas estão em movimento. Seja pelo movimento molecular, seja pela agitação dos átomos, ou seja exatamente o que em referência a um planeta, em referência a um sol, em referência a uma lua, em referência a outros astros, tudo está em movimento, certo? Pois é, o que promove essa visão é esse entendimento da lei da evolução constante. A lei da evolução constante diz o seguinte. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, você precisa seguir evoluindo. Então, em primeiro lugar, a nossa missão, de forma genérica, é evoluir. Faz sentido, né? Nós percebemos nas palestras, nos cursos, nos atendimentos de consultório, no contato com o público, que todo mundo é unânime nesse pensamento. Certo, evoluir parece ser a missão de cada um. E o que significa evoluir, então? Então, evoluir significa curar as coisas que nós temos que curar, melhorar os sentimentos, as emoções, aprimorar a moral em todas as áreas da nossa vida, melhorar, crescer, entender, se expandir, aumentar a felicidade, aumentar o sentimento de amor, aumentar o sentimento de alegria e plenitude pela vida. Faz sentido? Claro que vai. Olha só, o Dalai Lama disse uma vez que a missão de cada um é ser feliz. Uau, isso parece incrível, não é? A missão de cada um é ser feliz. Muito bonito, gosto muito dessa expressão. Só que o que ele esqueceu de falar, e ele é muito bem-humorado, e abrir isso definitivamente, é que para você ser feliz, você tem que curar um monte de coisa antes. Então, na palestra que eu assisti dele, o primeiro momento ele fala, nossa missão é ser feliz. Depois, ele explica os passos para ser feliz. E quais são os passos para ser feliz? Aumentar o amor, aumentar a felicidade, curar as nossas inferioridades, e eliminar de nós o vazio da alma. Uau, agora sim faz sentido. Nós gostamos de dizer que Deus, quando nos colocou aqui na Terra, um pouquinho antes de nós encarnarmos num corpo físico, a saída do plano astral superior para descida na barriga de uma mãe, é como um tobogã de parque de diversão, um tobogã de parque aquático. Uma vez que lá em cima te soltam, não tem mais como voltar. Então, eu acho que Deus faz assim conosco. Ele coloca a gente no tobogã, e ele diz assim, pode descer, filho, a sua missão é ser feliz. E ele solta você nesse tobogã. Quando você está descendo nesse tobogã, que não tem mais como voltar, ele grita, oh, mas para ser feliz tem que curar umas coisinhas. E aí a gente começa a ter noção de que não dá para ser feliz com aquela raiva, com aquela mágoa, com aquela tristeza, com aquela ansiedade, com aquele pessimismo, e com as situações da nossa vida que são as realmente, que manifestam a necessidade de mudança que nós temos. Então, vamos lá, fazendo o caminho contrário. A nossa missão é evoluir. Evoluir, como tudo indica, é aumentar o amor e a alegria. Mas, para aumentar o amor e a alegria, o que é que nós precisamos? Curar as nossas inferioridades. É aí que começa a situação. Você acorda de manhã e diz, Deus, por favor, cure as minhas inferioridades. 1%, 0,01% das pessoas fazem isso? Poucas pessoas, certamente. Entretanto, há um magnetismo na vida na Terra que proporciona que a pessoa que tem irritação guardada dentro dela entre em contato com situações que causem irritação. Acontece também que as pessoas que têm medo entrem em contato de forma magnética, pela lei da atração, com situações que gerarão medo. Portanto, todas as emoções, pensamentos e sentimentos que um ser humano tem guardam consigo um determinado magnetismo, uma frequência específica. E pela lei da atração magnética, que diz que semelhante atrai semelhante, você atrairá para a sua vida situações que farão com que aquela mágoa, aquele medo, aquela tristeza, aquela ansiedade, aquele remorso, aquela angústia, aquela depressão venham à tona. Então, pessoas com sentimento de depressão guardadas, inoculadas, ou seja, está lá prontinho para brotar, prontinho para germinar, mas já existe dentro da pessoa, entrará em situações, entrará em contato com situações que aproximarão este sentimento. Então, é muito comum, eu vi isso muito acontecer em consultório, as pessoas me falarem assim, olha, até os 60 anos da minha vida tudo ia bem, mas daí um parente desencarnou, um parente morreu, e a partir daquilo eu entrei em depressão profunda. A morte deste parente causou a depressão. Não, não é verdade. A morte deste parente aflorou, desabrochou a depressão que já existia dentro de você. Não é uma morte, um acontecimento que gera uma depressão deste nível. Ela pode baquear a pessoa, pode dar um tranco nela, pode fazer a pessoa ficar ruim por algum tempo, mas transformar essa depressão num estado de espírito é porque a depressão já existia nela. O sentimento de depressão já existia nela como exatamente o motivo pelo qual ela nasceu, ela existe, para curar essa depressão. Ocorre que se não tivesse tido esta morte, não tivesse acontecido esse desencarne do parente, a pessoa nunca entraria em sintonia com uma emoção tão importante para mostrar o que ela vinha curar. É aí que começa a busca pela missão da nossa alma. Nós não acordamos todos os dias de manhã e dizemos assim, ai Deus, cura para mim isso, seres de luz me ilumina para alimentar, para limpar a raiva, para limpar a ansiedade, para curar o pessimismo e tudo mais. Não, nós vamos vivendo a nossa vida completamente sem sintonia com o grande espírito criador, completamente interessados em sobreviver e conquistar as nossas coisas aqui na vida. E aí temos contato com situações que nos trazem o entendimento de que emoções negativas são muito fortes em nós e precisam ser curadas. Por isso, vamos a alguns sinais que dizem que você está fora de alinhamento com a missão da sua alma. Que sinais são esses? Em primeiro lugar, o mais falado, o mais importante, e o provavelmente presente em todas as pessoas. Sentimento de vazio consencial. Ah, mas o que é vazio consencial? Aquele sentimento de que falta alguma coisa, de que alguma coisa não está bem. Um sentimento que mistura um pouco de tristeza, um pouco de angústia, um pouco de depressão, mas não é bem uma tristeza, mas também não é uma angústia e não é uma depressão. São elementos de vazio. E muitas vezes você sente o sentimento de vazio com um monte de gente ao seu lado, com um monte de coisa ao seu lado, com um monte de conquista material e não te faltando nada. Mas aqui dentro, te falta muito. Então, o sentimento de vazio, que quase 100% da população tem, é um forte indicativo que você não está em alinhamento com a missão da sua alma, que você não vive para fazer o que deve fazer, que você não está em sintonia com você mesmo, que você não vive a verdade. E isso será explicado mais tarde. Viver a verdade é o ponto. Conhecer a programação interior é o ponto. É isso que precisamos fazer. Mas é provável que você comece, nesse ponto, perceber que o caminho é longo. Comece a perceber que tem muitas coisas para mudar. Mas aí vai algo que pode te ajudar muito. A partir do momento, somente a partir do momento, que você começa a ter uma noção. Espera aí, eu preciso pensar na missão da minha alma. Opa, eu tenho que dar mais atenção para quem eu sou. Será que eu faço o que eu gosto? Será que eu vivo com a minha verdade? Será que eu estou realizando o meu propósito? E os meus papéis perante as situações da vida? Eu estou desenvolvendo bem? Se você parar agora e não quiser continuar esse vídeo, e parar agora e começar a prestar atenção na sua vida desse jeito, já uma revolução começa a acontecer. Porque um estado de consciência se apodera de você, toma conta de você, e esse estado de consciência começa a mostrar novos caminhos, sinais, entendimentos diferentes, que mostrarão para você que a vida é muito mais do que parece ser. Este é o ponto. Existem algumas técnicas, nós falaremos dela, entretanto o ponto principal é, eu preciso começar a olhar para a vida com o entendimento que a minha existência, a minha encarnação, a minha estada nessa vida tem um propósito maior. E uma vez que eu me concentro nesse propósito maior, a minha vida começa a fazer sentido. E não é que você nunca mais vai ter problemas, ou nunca mais vai ter emoção negativa para curar. Pelo contrário, vai continuar percebendo cada vez mais esses problemas e as emoções negativas para curar. Entretanto, com outro nível de consciência, um outro nível de percepção, o que fará imensa diferença na sua vida. porque você precisa entender que a sua vida tem um propósito. O seu propósito é a evolução da consciência, o crescimento, a cura das inferioridades. É eliminar o medo, a mágoa, a tristeza, a raiva e todos os sentimentos negativos. Só que você não se liga nisso. Então, você vai vivendo a sua experiência. Mas a lei da evolução constante não está nem aí se você decidiu aprender pelo amor ou pela dor. E ela vai aproximar de você situações, coisas, pessoas, acontecimentos que lembrem a você aquilo que você veio fazer na Terra. E quais são essas situações? Acontecimentos dramáticos, acidentes, até gravidez inesperada, assalto, problemas com dinheiro, conflito, muito vazio e muitos outros problemas que batem a sua porta dizendo está errado, o caminho não é por aqui, o caminho não é por aqui. Se você não tem essa consciência, o que pode acontecer contigo? Se vitimizar. E este é um grande problema. Você começa a ver os acontecimentos da vida, não entende nada do que eles querem contigo e começa a se sentir a vítima do mundo. Começa a se sentir um coitadinho, uma coitadinha. E aí só piora as coisas. Porque não percebeu que aquele acontecimento é exatamente para você curar o seu estado de vitimização. Então, entenda, as flechas dos anjos estão presentes. É o nome que nós usamos para lembrar que todas as vezes que você se esquece do que está fazendo aqui na Terra, Deus te lembra. Deus não é punitivo, não é homem barbudo que diz vamos castigar aquele. Deus é a energia que promove a evolução constante. E ela quer que você evolua. Ela quer que você siga continuando no caminho do crescimento. Se você se esquecer, as flechas dos anjos lembram. E olha que interessante. O primeiro passo da flecha do anjo é um sentimento de vazio, uma tristeza, uma chateação. Não entende? Vai virando uma doencinha, um monte de acontecimento à sua vida. Não entende? Vai ficando cada vez mais intenso. Até que quando você não para para fazer a mudança, as flechas dos anjos param. E é por isso que eu passei por um acidente. Porque eu não entendi os sinais que vieram antes. E hoje, olhando para trás, eu percebo que foram vários sinais. O que nós precisamos fazer? Olhar para a nossa vida. Quando os sinais aconteceram, opa, eu não tinha entendido. Para tudo. Vamos atuar. Vamos fazer mudanças. Vamos olhar para dentro. Para que esses sinais não fiquem mais intensos. Não é um Deus que castiga. É uma energia. É um fluxo que pede para você ir no mesmo sentido. Se você não vai no mesmo sentido, você fica em dissonância. E é por isso que as coisas dão mal. Vão errado. Acontece de um jeito que você não gosta. É a mesma coisa que nadar contra a correnteza de um forte rio. Não tem como. Não dá. Você se cansa. As coisas não vão bem. Então, encontrar e realizar a missão da sua alma é ser um trem e querer viver nos trilhos. É ser uma máquina de café, uma cafeteira, e usar apenas pó de café e água. É ser uma máquina de lavar roupa e usar apenas água e sabão em pó. Imagina se nós invertermos. Pegar a máquina de lavar roupa e colocar café, ou pegar a máquina de café e colocar sabão em pó. Dá problema. Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós somos trens fora dos trilhos? Se você nasceu para viver num trilho, só vai ser feliz se estiver no trilho. E as flechas dos anjos, como sofrimentos, crises, acontecimentos, são indicativos de que você não é quem nasceu para ser. De que você não está cumprindo aquilo que deveria cumprir. Que você não está olhando para o seu propósito interior. Para a verdade da sua alma. Que você não está prestando nem um pouquinho a atenção ao que você veio fazer aqui. Ou as emoções que você sente. E a verdade que Jesus dizia, conhece a verdade e ela vos libertará. Podemos interpretar assim. Conhece a missão da sua alma. E realiza a missão da sua alma. Que você terá um caminho de liberdade, de tranquilidade, de fluidez. Porque se você não estiver no caminho da realização da missão da sua alma. Deus, ou o mecanismo cósmico da evolução constante. Te lembrará o tempo inteiro através das flechas dos anjos. E aí fará com que a sua vida não seja boa. Então você precisa, em primeiro lugar, focar nas suas emoções negativas para que elas sejam curadas. E você só entenderá isso olhando para as pessoas, coisas, situações que desenvolvem o sentimento. Que desenvolvem a emoção ruim. Está brigando com o seu marido? Esquece ele e percebe. Que emoção eu sinto? Está brigando com o seu filho, com o seu pai? Esquece a pessoa. Não coloca a culpa em ninguém. E para para pensar que emoção é essa. Não está feliz no trabalho? Para para pensar que sentimento é esse que eu estou tendo. Não está feliz com você? Para e pensa que sentimento... Modula, identifica, quantifica exatamente que sentimento é esse. Em cada situação conflitante da sua vida agora. E aí, presta atenção se essa emoção que aflora da relação com o marido, se esse sentimento que aflora da relação com os filhos ou com os pais, se esse sentimento que aflora em relação a você, o seu corpo, ou esse sentimento que aflora em relação a qualquer área da sua vida, percebe se ele já aconteceu em outros momentos. Com pessoas ou cenários diferentes. E é provável que você se impressione. Porque você vai perceber que a emoção é sempre a mesma. As pessoas e situações que mudam. E aí chegamos numa conclusão que à primeira vista dói. Infelizmente, a verdade às vezes machuca, mas depois faz bem. É que nunca são os outros. É sempre a gente. Então, não é o seu marido que é o culpado pela emoção que você tem. Ele pode até ter atitudes erradas. Não é a sua esposa que é culpada pelo que você tem. Ela também pode ter atitudes erradas. Mas tanto ele quanto ela afloraram uma emoção negativa que você já tinha. Tendência a ser controlador, tendência a se vitimizar, não saber dar limite. Seja a emoção, sentimento que for, é uma inferioridade da sua personalidade que precisa ser curada. E você só está vivendo essa relação com o seu marido, com a sua esposa, com o seu chefe, com o seu funcionário. Ou seja, as pessoas que forem exatamente pela necessidade que você tem de lembrar a emoção que está inoculada e precisa aparecer para curar. Quando a emoção aparece por razão da situação que você está vivendo, há uma necessidade de colocar a culpa em alguém. Ah, é culpa dele amargo que eu estou sentindo. É culpa dela a tristeza que eu estou sentindo. E não é culpa de ninguém. É culpa, se tiver que colocar culpa, é culpa da sua personalidade inferior, que você veio para essa terra exatamente para curar. E aí, vamos lembrar a gravidade de situações que acontecem na nossa vida para sufocar o sentimento de vazio e os conflitos. Primeira situação grave, remédios antidepressivos ou ansiolíticos. Eu não sou 100% contra eles. Eu só não sou contra quando a pessoa está querendo colocar em risco a própria vida ou a vida de outras pessoas. Aí eu acho que tem que dopar a pessoa, se preciso for, amarrar ela, se preciso for. Pode fazer o que for, mas pessoas com mínimo nível de consciência não deveriam tomar remédio antidepressivo, remédio ansiolítico, porque, simplesmente pelo fato que a causa da depressão e da ansiedade não está no corpo físico. E o remédio alopático trata o corpo físico. A causa está na alma. E, em segundo lugar, porque quando a emoção, depressão, ou quando a emoção, ansiedade afloram, é um sinal do seu espírito para aquilo que você quer curar. Se você toma um remédio, você não está curando a causa. Você está curando só o efeito. E efeito não se cura. Então, este é o ponto principal. Agora, tem uma coisa que quase ninguém fala quando recomenda um remédio antidepressivo. É que eles geram de 200 a 2 mil contraindicações catalogadas os ansiolíticos da mesma forma. Então, eles mudam completamente a química do seu corpo e, o pior, não atuam na causa. A causa é saber quem você é, saber o que você gosta, viver o seu propósito, entender os seus papéis, focar na sua missão, entender que há uma força maior, há um sentimento maior que guia os seus passos e que você pode ter contato com isso. aprender a olhar para dentro, aprender a não projetar no outro aquilo que você precisa construir. Então, quando você reclama da sua esposa, do seu filho, do seu funcionário, sei lá de quem que for a reclamação, você não está reclamando dele, mas você está reclamando da emoção que ele provoca em você. E a emoção que ele provoca em você é responsabilidade sua. e, por magnetismo, quando você curar o que o outro provoca em você, você não atrairá mais pessoas para provocar o medo, a tristeza, a raiva, a ansiedade. Por quê? O que provoca o medo, a tristeza, a raiva, a ansiedade não é a pessoa. É o que você tem dentro. E o que você tem dentro é o que atrai essas coisas ruins. Quando você começa a focar na sua evolução espiritual, na evolução da sua consciência, e, em realmente sanar o vazio da sua alma do jeito certo, você para de atrair situações ruins para a sua vida. Este é o ponto. Quando você está vivendo em alinhamento com a sua missão, as coisas boas acontecem e, por consequência, as coisas ruins são repelidas. Portanto, foco na sua missão. Faça o trabalho que você fizer olhando para dentro. Tenha as relações que você tem olhando para dentro. Pense a sua vida do jeito que você quiser, olhando para dentro e questionando qual é a missão da minha alma. Eu estou evoluindo nas minhas emoções? Eu estou realizando uma missão legal? Esse que é o ponto. Tem uma questão que certamente figura entre uma das mais importantes quando o assunto é viver bem, encontrar e realizar a missão da sua alma. É saber viver os seus papéis em cada situação da vida. Resumidamente, se você é um bombeiro, não tente ser um médico. Se você é um médico, não tente ser um engenheiro. Vamos explicar isso na nossa vida, como é que funciona? Você é o pai. Você é o pai da família? Seja pai. Seja pai dos seus filhos, seja filho dos seus pais. Nunca inverta posições na forma de se comportar. Se você nasceu filho daquela pessoa, se comporte como um bom filho daquela pessoa. Se você nasceu pai daquela pessoa, se comporte como um bom pai daquela pessoa. Não dá para nos comportamentos, nas atitudes, a gente mudar esse ajuste automático que as coisas têm. Então, eu me lembro de um caso de uma pessoa que queria muito um relacionamento sério. Era uma moça na casa dos 20 anos e não conseguia se estabelecer. E o que aconteceu? Com algumas sessões de terapia, nós descobrimos que ela tinha o costume de dormir numa cama de casal na cama com a mãe. A mãe era separada e ela, como não tinha namorado, não tinha casado ainda, também decidiu dormir com a mãe. As duas se sentiam muito sozinhas, então combinaram de à noite dormir junto numa cama de casal. Parece uma atitude inofensiva, né? Entretanto, essa pequena e aparentemente inofensiva atitude mexeu completamente no campo de energia daquela pessoa. E é óbvio que ela não conseguiria arrumar alguém, porque no campo de energia dela existia uma pessoa, que era a mãe. E esta prática, esta simples atitude de dormir com a mãe numa cama de casal estava atrapalhando o campo de energia dela. Ela percebeu isso, mudou junto com isso mais algumas outras pequenas coisas e não demorou dois ou três meses, essa moça encontrou um relacionamento no qual ela achava que valeria a pena investir. Eu só falo isso para a gente entender que muitas questões familiares estão com problema porque as pessoas ficam dizendo umas para as outras o que as outras devem fazer. E muitos também não sabem perceber qual é o momento de dar limite nos palpites que os outros dão. Qual é o momento de dizer, ei, não mexe aqui na minha vida, é que daqui cuido eu. E qual é o momento de aceitar uma opinião alheia. Então é muito importante a gente entender os papéis. E isso se prolonga por todas as áreas da nossa vida. Se você é o chefe, seja o chefe, faça papel de chefe. Se você é o subordinado, seja o subordinado, faça papel de subordinado. Se você é o colega, é o papel do colega. Cada um tem uma função, cada um tem uma atividade. E todo mundo pode transitar em atividades diferentes, mas precisa conquistar, precisa merecer. Se você se mete na área do outro, de um ponto de vista energético, você desequilibra tudo. Porque quando as pessoas começam a julgar o que o outro deveria fazer, sem que o outro queira saber a sua opinião, você troca a energia de forma negativa com aquela pessoa. E aí dá início a trocas perniciosas de energia, é uma obsessão. Portanto, quando Jesus dizia para nós não julgarmos, ele sabia o que estava falando. Porque no julgamento nós trocamos energias. E é isso que nós precisamos entender. Quando eu olho para um vizinho, quando eu olho para um irmão, um chefe, um colega de trabalho, um funcionário, um subordinado, seja a área que for, um filho, um irmão, um primo, e digo, olha, ele deveria estar fazendo isso, e ele não quer saber a sua opinião, nesse momento você está emitindo uma vibração contrária ao que ela está vivendo. E deste jeito você está atrapalhando a energia do outro e está sendo atrapalhado como consequência. O que é muito, mas muito grave. Portanto, quando dizemos para o outro o que queremos ou achamos que ele deve fazer, e o outro não concorda, e o outro está contrariando isso, ou não está aberto a isso, você está prejudicando a sua energia, e ela fica somatizada no seu campo de vida, no seu campo de energia, e afeta algum equilíbrio da sua vida. Além disso, mesmo que a pessoa peça a sua ajuda, é necessário muita sabedoria para entender qual é o jeito certo de ajudar. Sempre, em todos os casos, ajudar significa ajudar a ser ajudado. Em outras palavras, nunca dar o peixe, sempre ensinar a pescar. Toda ajuda que você fizer, que você oferecer, dando o peixe e não ensinando a pescar, você receberá uma afetação no seu campo de energia. Simplesmente por quê? Porque quando eu tiro da pessoa um aprendizado que ela teria por conta própria, eu evito que uma lei natural haja sobre ela, e desta forma, trazendo ela para o seu eixo de missão de alma. E a pessoa simplesmente teve uma ajuda externa, mas não mudou a consciência, não mudou o coração, este processo, essa energia de mudança que era necessária sobre a pessoa, vem para você. E você experimenta um sofrimento, porque você pega do outro um sofrimento que não era seu. As energias são como contas. Alguém pode pagar a sua conta. Entretanto, a conta existe. Se alguém pagou a conta, tudo bem, mas a conta precisa existir. E neste contexto, a conta é o aprendizado que alguém precisa ter. Você não pode tirar da pessoa a flecha do anjo. Você não pode tirar da pessoa o aprendizado que ela teria. Você pode interferir no aprendizado dela. Olha, pensa nisso. Quem sabe se você ouve o teu coração, quem sabe se você tiver mais calma, quem sabe se você esperar um pouco mais. Esses conselhos são sempre bons. Contudo, dizer para a pessoa o que ela deve ou não deve fazer de forma direta é muito prejudicial, porque afeta os limites da energia. E isso faz com que você não viva o seu papel. Aprenda a viver o seu papel. Aprenda a olhar a cada situação e dizer, eu estou ajudando, eu estou atrapalhando, eu devo ajudar, a pessoa pediu minha ajuda, não pediu. Se eu sou pai, eu estou sendo o mesmo pai. Se eu sou mãe, estou sendo mãe. Se a minha função é essa, eu estou realmente fazendo essa função. Porque quando você foge do seu papel, você desequilibra tudo. E não vive a essência, por consequência, atrai sofrimento. Porque não está alinhado com quem realmente é. E quando você interfere na vida do outro, você interfere nas flechas dos anjos que a pessoa teria. Uma boa forma de ajudar é sempre conduzir qualquer conselho de forma que a pessoa entenda o aprendizado que ela deve ter em cada situação. Nunca, jamais dar o peixe. Sempre ensinar a pescar. Este assunto é complicado não só na hora de nós interferirmos através de julgamentos, de opiniões, de pitacos, como a gente diz de forma coloquial. Dizendo, ah, tu devia fazer isso, devia fazer aquilo. Mas é complicado também quando os outros querem dar opiniões na nossa vida, dizer o que nós devemos fazer, porque precisamos encontrar o jeito certo de dizer para a pessoa também, olha, cuida aí da sua vida, da minha cuido eu. De uma forma amorosa, equilibrada, dando limites e entendendo. Isso é meu, isso é seu. Quando começamos a prestar atenção nisso, nós vemos que trocamos energia o tempo inteiro com coisas tolas que não precisávamos trocar. Em outras palavras, nos desgastamos sem motivo, simplesmente porque estamos destreinados ou simplesmente porque somos levados por emoções negativas a dizer o que uma pessoa deve fazer e o que a outra não deve fazer. Essas emoções negativas nos manipulam o tempo inteiro. É preciso entendimento e muita atenção a elas. E isso tudo acontece? Essa questão de queremos opinar na vida do outro, de nos incomodarmos com o que acontece? Por quê? Porque a emoção está em nós. Quando eu vejo alguém fazendo uma coisa que eu julgo errado, na verdade, esse julgamento só se estabeleceu porque eu olhei para determinada situação e senti uma emoção. Então, eu vejo alguém criando o seu filho. Eu acho que aquele não é o jeito certo de criar. Por que eu acho? Porque eu vi aquele meu amigo, aquele parente, aquele vizinho cuidando do seu filho e eu senti uma emoção em relação àquilo e já julguei. Ah, se fosse meu filho eu não cuidaria assim. Eu vejo alguém tocando uma empresa, um negócio, os estudos ou um relacionamento de um jeito. eu olho aquilo, eu sinto uma emoção e já dispara um julgamento. Ah, se fosse comigo eu faria de outro jeito. Então, percebam que as situações externas, elas disparam o que em nós? Uma emoção. E em os palpites, as opiniões, as dicas, os conselhos, normalmente, na nossa vida, surgem como consequência, como resposta da emoção que eu sinto em cada caso. então, se eu vi alguém fazendo uma coisa que eu não gosto, eu só não gosto porque eu sinto alguma coisa em relação àquilo. E na tentativa de não sentir o mal-estar que eu senti, eu dou uma opinião. Eu digo, olha, não faz isso porque isso é ruim. Ruim para quem? Para mim. Eu sinto que é ruim. E aí, como eu sinto que aquilo é ruim, que aquilo não é legal, o que eu costumo fazer? Manipular os resultados das coisas que as pessoas fazem sem perceber, hein? Não se sinta mal por isso, porque você faz sem perceber. Manipular e dar opiniões e aconselhar para que a pessoa vá para essa direção, porque se ela vai para outra direção, eu não gosto e eu me sinto mal. E aí, eu pergunto, isso é um bom conselho ou seria um conselho contaminado pelo seu ego? Contaminado pelas suas emoções negativas? Certamente que contaminado. pelas emoções negativas. Quer ver um exemplo que eu sempre conto nos livros, nos cursos? Eu me lembro de uma cidade que nós viajávamos para dar curso e nós ficávamos lá até quase meia-noite e uma hora. E a nossa residência era 200, 300 quilômetros daquela cidade e demoraria, então, quase três horas de viagem. Mas eu, à noite, gosto de dirigir à noite. Eu me sinto bem, a minha mente clareia e eu fico super bem. Entretanto, tinha uma senhora que sempre ia nas nossas palestras e ela ficava super preocupada com aquilo. Ela falava, Bruno, por favor, não viaje essa hora. Essa hora é muito perigosa. Vai de dia, de dia é melhor. A noite é ruim, a noite é perigoso. E no meu conceito, na minha visão, no meu sentimento, viajar à noite é melhor, eu me sinto mais acordado à noite, eu sou uma pessoa que funciona melhor à noite, à noite tem menos carro, à noite a estrada é mais tranquila e várias outras situações. A minha crença é que viajar à noite é melhor. A crença dessa senhora é que viajar de dia é melhor. Só que conversando com ela, eu descobri que ela perdeu um parente que desencarnou num acidente de automóvel que acontecia à noite. Certo? E aí, quando ela vinha dar o conselho para eu não viajar à noite, ela dava o conselho porque ela acha melhor, porque ela estudou, ela pesquisou ou ela sente com o eu superior dela que viajar à noite é melhor? Ou ela dá o conselho porque ela tem uma crença baseada numa coisa negativa que aconteceu com ela? Você já sabe a resposta, né? Por que ela dava o conselho? Porque toda vez que eu falava para ela que eu ia viajar à noite, ela sofria. Ela, não, você não pode viajar à noite, viajar à noite é ruim, um tio meu já morreu assim, ela sofria. Então, ela dizia, viaja de dia. Se eu viajasse de dia, ela diria assim, ai, que bom. Então, o conselho dela foi baseado numa coisa superior, numa energia profunda ou foi baseado no egoísmo? O conselho dela teve um objetivo mesmo que ela não perceba, aliviar o medo que ela sentia que acontecesse comigo o que tinha acontecido com o parente dela. Entenderam? Este é o ponto. Sempre que você dá um conselho, há uma tendência muito grande que você tente, através deste conselho, aliviar um sentimento interno. E isso é uma grande cilada. E este é o ponto. Aprender a tomar decisões baseadas no eu superior. Encontrar e realizar a missão da sua alma é olhar cada situação da vida jogar para dentro, para a alma e dizer, isso é bom ou não é? Isso me faz feliz ou não faz? E decidi. Encontrar e realizar a missão da sua alma é ficar o tempo inteiro em contato com aquilo que se estabelece em harmonia para o seu coração, para o seu sentimento. Porque a mente, ela não tem sentimento. A mente não tem sentimento, mas o coração tem consciência. Usar a percepção do coração é aplicar todo o universo de sabedoria do seu ser para determinada situação. Acima de tudo, é importante que você comece a olhar para a sua vida. Estou feliz no meu relacionamento? Sim ou não? O que posso fazer? Estou feliz no meu trabalho? É o trabalho que eu gosto? Sim ou não? O que eu posso fazer? Estou feliz com a minha vida? Sim ou não? O que eu posso fazer? Eu estou vivendo a verdade da minha alma? Sim ou não? O que eu posso fazer? Eu sinto aquele vazio chato? Sim ou não? O que eu posso fazer? Porque se você não tratar esse vazio, você terá tendências a vícios dos mais diversos tipos de comida, de sexo, de drogas, de cigarro, de tudo que não presta, na tentativa de preencher o vazio. quando o vazio vem, ele é implacável, ele pede uma alimentação. Se essa alimentação não for a correta, que é a alimentação da sua alma, da busca constante, você buscará outras fontes, jogos, em excesso, tudo que é em excesso, tudo que não faz bem, são vícios. E na tentativa de preencher, de manter isso sempre preenchido, você vai ficar utilizando aquilo que você escolheu sempre para preencher de fora para dentro, enquanto que o caminho é preencher de dentro para fora. E eu não falo só vício de drogas, vícios de relacionamento, você sente carência, então você cola numa pessoa que aparentemente diminui a sua carência, mas ela não trata a causa da carência. E se ela for embora, você vai sofrer. Então o que você faz? Você cola nessa pessoa, vira um obsessor dela, para não deixar que ela vá embora e que você sinta carência. Portanto, só tem um jeito de sermos felizes de verdade preenchendo essa carência na essência. E para isso, você precisa entender o que veio fazer aqui na Terra. Você precisa fazer o trabalho que ama, você precisa descobrir os seus papéis na sua família, você precisa entender quais são as emoções negativas que você veio curar. Porque uma vez que você der atenção a isso, definitivamente você estará vivendo o caminho da missão da sua alma. E o que é bom, não importa a sua profissão, não importa a cidade que você more, se você estiver focado em curar o que é ruim, o que é negativo, as coisas virão a você e por uma questão automática, por natureza das coisas, você terá a profissão que você sonha, você terá o relacionamento que você sonha, você terá a vida material que você sonha, porque você está nos eixos. O foco é ser para ter e nunca ter para ser, porque esse caminho é um caminho do vazio. Preencher o seu coração à base do entendimento do que você é em essência, tratando a verdadeira causa e compreendendo que as coisas ruins que chegam a você é uma resposta do universo para mostrar que você precisa se curar, precisa dar atenção à sua alma, precisa sair desse piloto automático, porque se você não sair, se você não der atenção pelo amor, vai precisar em algum momento, em algum instante, dar atenção pela dor. E o universo, ele é natural, ela é uma engrenagem perfeita. Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Não tem outra saída. Nós precisamos, devemos, nos concentrar nesta saída pelo amor. Faz sentido. E tem uma coisa muito importante. Deus não escolhe para você se você deve fazer isso por uma ou por outra religião, por um ou por outro jeito. Ele dá total liberdade de você evoluir do jeito que você quiser, desde que você aumente seu sentimento de amor e cure as suas inferioridades. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Você pode encontrar o seu crescimento de diversas formas. Pelas artes, pelas ciências, pela religião, pela espiritualidade, pelo esporte. Você precisa curar o que é ruim em você, amar o teu próximo como a ti mesmo, entender as relações no processo, entender que a culpa nunca é do outro, que o outro aflora a emoção em você, mas não é responsável pela emoção. Uma vez que você começa a entender isso, você escolhe o caminho que você quiser, a cidade que você quiser, o trabalho que você quiser, desde que você se sinta bem com isso. E aí sim, você viverá a verdade da sua alma. E uma vez que você viverá a verdade da sua alma, você se libertará, viverá feliz, pleno, cheio de coisas boas. É isso que nós desejamos para você. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto